Olá, muito boa tarde pra vocês! Está começando o Globo Esporte amanhã. Rapaz, amanhã, Flamengo e Palmeiras, hein? Vão decidir quem vai entrar pro seleto clube dos brasileiros tricampeões da Libertadores. Daqui a pouquinho, reportagens especiais sobre a rivalidade, né, dos times que têm dominado o Brasil e a América também, também, sobre a invasão rubro-negra que tá rolando em Montevideo. Quer ver, ó? Vou conversar com o Eric Faria, que tá lá em Montevideo. Não me deixa mentir. Tá rolando uma invasão rubro-negra. Ele vai trazer os últimos detalhes também, as últimas informações do Flamengo pra gente. Fala aí, Eric. Oi, Escobar! Bom falar com você. Um abraço pra todo mundo. Sim, tá rolando uma invasão, mas o Flamengo fugiu dessa invasão. A gente tá aqui em frente ao hotel da delegação. Fica mais ou menos meia hora do centro de Montevideo, porque, como diz o Galvão, lembra do meme do Galvão na Copa que Moscou enlouqueceu? Montevideo enlouqueceu. A gente vai mostrar ao longo do Globo Esporte. Bom, daqui a pouquinho, às três da tarde, o Flamengo vai fazer o último treinamento no estádio do Penharol. Depois, a delegação vai até o estádio Centenário, local da final. Palmeiras vai inverter o processo. Vai até o estádio Centenário antes, conhecer o palco, e depois treina no estádio do Nacional, o Parque Central. E aí, assim, os dois times finalizam a preparação pra essa decisão. Palmeiras e Flamengo têm uma escrita aí. Desde 2017, o time paulista não vence o Flamengo, né? De lá pra cá, cinco vitórias do Flamengo e quatro empates. E o Dudu, um dos craques do Palmeiras, falou sobre esse tabu. Vamos ouvi-lo. É um jogo muito difícil, né? Tem alguns jogos que a gente não ganha deles. É um time muito bom, um time que tá jogando bastante tempo junto. Mas a gente tem as nossas qualidades, a gente tem os nossos jogadores. A gente espera que no sábado a gente possa estar num dia bom. Todos os jogadores dão o seu algo a mais pra gente conquistar esse título. Flamengo vem fazendo uma grande campanha nessa Libertadores, viu, Escobar? Se for campeão, vai ser campeão invicto. Algo que a última vez com o time brasileiro foi com o Corinthians em 2012. E o Flamengo tá escalado, hein? Vamos lá. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. O Ilharão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Aliás, o Palmeiras é a maior vítima do Gabigol até hoje. O centroavante Rubro Negro fez 11 gols no Palmeiras, Escobar. Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores amanhã. Esse é mais um capítulo da disputa pelos principais títulos que vem rolando já há algumas temporadas. Dois milímetros abaixo da pele. É até onde vai a agulha, depositar tinta, que ficará no novo lar pra sempre. Eles nem precisariam de uma tatuagem pra provar que o amor pelos clubes deles é eterno. Mas Ricardo e Rafael resolveram pôr na pele a gratidão por quem comandou a maior conquista do Flamengo e do Palmeiras nos últimos tempos. Porque é o maior treinador da história do Flamengo, o símbolo do título de 2019. Quando nós passamos pelo Grêmio, eu prometi que o Flamengo fosse campeão, eu faria uma tatuagem do Jorge Jesus. Quando acabou o jogo, eu falei pro meu amigo que se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores, eu ia tatuar o que pra mim era um dos maiores responsáveis pelo título. O Abel é um cara incrível. Ele entendeu o que é ser Palmeiras, ele entendeu o que é o Palmeiras. Coincidentemente, dois portugueses. Abel Ferreira continua por aqui, atrás do Bida Libertadores com o Palmeiras. Jorge Jesus é passado. A missão do tri rubro negro caberá a Renato Gaúcho. Nomes que se somam entre os tantos personagens da trama em que o duelo Palmeiras e Flamengo se transformou. E tudo isso se inicia em 2013, o ano do recomeço para os dois. Ambos sob novas direções que prometiam organizar a casa. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Mas não se livrou das críticas por frustrações no futebol nos anos seguintes. Partiu, bateu, é gol! O Palmeiras só não foi rebaixado por um milagre em 2014. Mas fora de campo, o crescimento acontece. Cada um à sua maneira. Os dois vão se tornando os mais poderosos do país. E a rivalidade passa a ganhar corpo em 2016. Nessa época, já vivemos imersos nesse elemento aqui. Um pequeno aparelho capaz de encurtar distâncias e estreitar relações de todos os tipos. Quer ver? Não é mesmo, Galino? Fala aí. Fala, meu amigo Brizola. Então, é justamente aí que entra em cena o ingrediente que apimenta toda e qualquer rivalidade ao longo da história. A provocação. Porque em 2016, Palmeiras e Flamengo disputaram o Brasileirão rodada a rodada. Hum, e aí surgiu a história do cheirinho do título. Hoje eu queria começar com um meme. Pode ser, Schmidt? Vamos lá. Quer ver? É, um recadinho meu para o Palmeiras. Vamos ver. Você sabe qual é a semelhança entre o Palmeiras e a Avenida Paulista? Começam no paraíso e acabam na constelação. Ah, danado, hein? É, o cheiro de ébita está cada vez mais forte, Schmidt. O Palmeiras é campeão brasileiro. Mas, deu Palmeiras. O cheirinho virou meme. Piada na boca dos adversários. Jogadores do Palmeiras tiraram onda e por aí vai. Tiraram uma onda ali em frente à loja do Flamengo. O Palmeiras faturou mais um brasileiro em 2018. Flavice. Aquela história continuou. Ah, mas aí tem uma virada nessa rivalidade. E que virada. Olha a sequência. No Brasileirão atropela o Palmeiras no Rio, Felipão demitido. No segundo turno atropela em São Paulo, Mano Menezes demitido. E na comemoração pela Libertadores sobre o River, o rival paulista foi lembrado. O que? O Palmeiras não tem fujão. O Palmeiras não tem fujão. Flamengo no modo malvadão. Desde 2019, sete jogos. O rubro negro venceu cinco. Dois empates. O Palmeiras nenhum. Com duelos marcantes no período. Brasileiro do ano passado. Quando o Flamengo teve um surto de Covid. Pediu adiamento do jogo. O Palmeiras não aceitou. O Flamengo, cheio de jovens da base. Segurou o empate. A Supercopa do Brasil, na capital federal, um jogo elétrico, dentro e fora de campo. Nos pênaltis, a taça ficou perto do Palmeiras. Era só Luan fazer. Pegou, Diego Alves! Título do Flamengo. É bem campeão da Supercopa. Que jogo louco! E a maior taça dessa disputa? A Libertadores de 2021? Tem campeonato do Flamengo e vai vir mais uma tatuagem, com certeza. E os tatuagens, três taças. 81, 19, se Deus quiser, 21. Eu acho que se os dois times oferecerem o melhor que eles têm para oferecer pelo futebol, vai ser um jogaço. E dando tudo certo aí com a vitória do Palmeiras. Para além da rivalidade entre cariocas e paulistas, este confronto marca o ponto alto da polarização do futebol brasileiro. Com cores que o tempo nunca vai apagar. Pedro e Davi. Davi e Pedro. Eles um dia vão poder contar que fizeram uma viagem incrível. Com certeza. Eu espero que fique gravado para eles, assim como está ficando gravado para mim, nossa primeira final juntas. De muitas aí, espero. Pais e filhos. Que delícia poder viver tudo isso juntos. Supera-se qualquer medo. Patrick, você pediu muito para o teu pai para estar aqui? Olha, eu pedi e quando ele falou que ele conseguiu o ingresso, eu só fiquei um pouco mesmo porque eu tenho medo de avião. Mas eu gostei muito, eu fiquei muito feliz. Por falar nisso, os voos andam lotados e barulhentos. Senhores passageiros, desembarque autorizado. É paixão, né, cara? A gente tem que se abdicar um pouco de trabalho, família, dedicar muito tempo à viagem, muito investimento. Não é uma viagem barata. Então, acho que paixão é o que resume. É, é um sonho realizado. É um sonho caro, mas é bom. O meu já é o segundo, já tinha ido para Lima e não tem preço. Eu falo de Lima, que quando saiu o segundo gol do Gabriel, eu pensei assim, se eu não estivesse aqui, eu não ia me perdoar nunca. Montevidéu foi invadida por rubro-negros de todo o Brasil. Sou da Lã, rubro-negro, de coração, de Floripa. Sou de Sobral, Ceará e São Mateus, do Espírito Santo. E minha vida é família. Sou rubro-negro. Sou de Macapá, capital da Macapá. Sou carioca, rubro-negra. Sou de Ponta Grossa, Paraná. Fui em Lima, Goiânia. Vim para Montevidéu para dar sorte para o Mengão ser campeão da Libertadores. Bora, Flamengo! Esse local aqui é só mais um exemplo de como está Montevidéu. A cada dia, mais rubro-negros estão chegando e pintando a capital uruguaia com as cores do Flamengo. Espreme, espreme que cabe mais gente. O mercado do Porto, desde o início da semana, tem ficado assim. Improvisou-se até uma roda de samba à moda dos botequins cariocas. Vim bem, vestiu um rubro-negro, não tem pra ninguém. Essas imagens mostram uma torcida de bem com a vida, de bom humor, para brincar com a fama de pé frio do astro dos Rolling Stones, Mick Jagger. Cara, o Mick Jagger surgiu em 2013, na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Desde já, a gente leva ele conosco, já participou da final em Lima em 2019, levou o azar para o River Plate. Mick Jagger vai levar muito azar para o Palmeiras, é isso aí. A verdade é que todo mundo por aqui está querendo fazer parte da história. Fiquei muito arrependida de não ter ido à Lima. Meus amigos foram e eu fiquei mal, assisti o jogo mal, não queria papo com ninguém. Então, eu falei que dessa vez eu não ia perder, de jeito nenhum. Os torcedores do Flamengo costumam bater no peito e dizer que fazem parte de uma nação de 40 milhões de rubro-negros. E nesses momentos, não importa de onde são, de onde eles chegam, aqui em Montevideo, eles todos são iguaizinhos, tipo o Pedro e o Davi. Fiquei muito arrependida de não ser, de onde eles chegam,